Diz papai, mamãe, não, diz papai, mamãe, caralho, diz papai, caralho, o que você disse? Caralho, queridinho, estou de volta, caralho, quem disse não isso, papai? Enbolado, hein, vai enbolado, esse tá encrencado, tá lascado, tá zique. Próximo. Nossa, esse parou no pit stop esse. Essa é a apresentação pro resto da vida, quer saber quem eu sou, tira minha máscara. Puta que pariu. Meu Deus, você me salvou, hein? Nossa, eu, no lugar desse black, eu devolvi a máscara, não, mais de boa. Eu falei, é impossível, cara É, não dá, não dá Próximo Batman Eu não mato, ladrão de Gotham Que roubou um pão É É bem isso, mano É, é bem isso, mano Próximo Obrigado aos fela da puta dos Correios Pelo sigilo na entrega Vazia que eu mesmo enchi aqui Ainda bem que a Ju Ainda bem que a Ju veio numa caixa quadradinha De boas Próximo Prudence Cores e sabores Café Ah, seja bem-vindo mais uma vez Eu demorei Próximo Marido perdoa a esposa Após ela o trair Com sete homens Em uma festa liberal Ué, o que que foi isso? Foi da convenção do MBL Deu pra um monte de criança Eita Próximo Para evitar a variante delta Use a Bhaskara Eu achei bem bolada Força de nada Força de nada Força de nada Nem eu que gosto Dessas piadas de matemática Eu vou conseguir É, foi isso Próximo Glóbulos brancos normalmente Tranquilidade Pra ter cuidado aí Bactéria entra no corpo Glóbulos brancos Eu sou fluente Em seis milhões de formas De te meter a porra E Yuri, você que é Jedi Eu não sei de onde tiraram Essa imagem Olha pra biologia braba É, muito bom Seis milhões de formas A gente meteu Um Bruno A gente sei As embarcações Eu dois caras Mandei pra Bruno No chat do Face Mário me ama Mário me ama Ponto Pau no teu cu Ponto Que isso, cara Próximo Quem desdeia Quer comprar Felipe, você já estocou Bitcoin pra vender Mais caro nos próximos anos? Bastante Devemos questionar O acúmulo exagerado De capital Não pode ser O Felipe Neto Sendo hipócrita Deve estar vendo Algum Nossa Uau Deve ser a primeira vez Na vida Tô chocado Tô chocado É a primeira contradição Dele na internet Primeira Chocado Como pode Acho que isso é fake, hein? É fake É fake Acho que é fake, hein? É fake, hein? Vocês ficam minerando O tweet Do Felipe Neto De 2037 Não, vocês ficam exigindo Que As pessoas mudam de opinião Ela pode pensar uma coisa Em julho Em agosto Entendeu? Como diria Como diria o Julinho Lá do Do Como é que chama O programa de cinema Lá dos caras Choque de cultura Que me fala O sujeito não é obrigado A raciocinar o tempo todo Também, né? Próximo Tá certa a indignação Tá certa a indignação Você que é o maior fã Você é um Jedi? Eu sou Meu nome é Luke Skywalker Eu sou um Jedi Não apareceu na minha tela Espera aí Você disse Skywalker Como meu pai Antes de mim Oh, merda Não vamos esquecer Que o Grogu Conheceu o Anakin É, exatamente Próximo Piano Biano Com a exclusividade Do Burzo Que nos mandou Está aí Pai Valeu por me carregarem Até em casa, gente Ih, não precisava É de boa, mano Pior que precisa Nunca deixe Travis beber demais O Bocó sempre perde A cadeira de rodas Que besta Próximo Hey Midas O senhor viu que Curioso Apareceu no estábulo Um cavalo com pênis de ouro Tadinho Maldição de Midas Bom, muito bom Muito bom Bem bolado Bem bolado Próximo Galera, estou fazendo Arminha com a mão Tem 15 minutos Mas o preço do feijão Só sobe Será que estou fazendo Do jeito certo Vai dar a bunda Para arrumar dinheiro Comunista Você tem uma proposta Para a crise E para o desemprego Já está melhor Que o presidente Esses infiltrados Nos grupos Voltarem São os melhores Os melhores Eu queria me infiltrar Em algum Lembra que você contou Acho que foi você Que contou, Bruno Do cara infiltrado No grupo de sommelier De vacina Mandando os caras Para a puta Que pariu Não, tem vacina Da Pfizer Lá em Guaianazes Corre Lá em Ferraz De vacina 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 Eu estava preocupado com o fundo do Túlio, foi a monitora. Pois é, você foi censurado.